Eu gostava de pegar-me aqui num dos temas que é o do famoso certificado digital e confesso que eu até queria pedir para mostrar a capa do público para dizer que fiquei realmente... Esta sexta-feira. Enfim, certificado, até vou ler, certificado de vacinação passa a ser chave para a liberdade. O público aderiu desde o início, tem sido a sua linha editorial, esta linha do choque e pavor face à pandemia. É perfeitamente legítimo os jornais terem as suas linhas editoriais. Eu tenho pena que não tenha havido uma linha editorial baseada na saúde pública e não no medo, baseada na educação e não na coação. Mas realmente esta ideia de que a liberdade está num certificado de vacinação, eu acho que isto merece uma reflexão filosófica sobre como é que nós chegámos aqui. Eu podia debater aqui N coisas, N, sobre tudo isto, sobre as incoerências de tudo isto, sobre as dúvidas de tudo isto, sobre as incertezas, em tantas certezas que são apresentadas como tal, mas a mim interessa-me perceber isto, quer dizer, como é que nós chegámos nisto em alguns países da Europa. E dizer que eu acho que esta fronteira que se atravessou é uma fronteira muito perigosa a todos os níveis, mas também ao nível da estabilidade do Estado, que essa tem sido a grande preocupação, este tempo de biopolítica que nós vivemos, que justamente abraçou enfrentar esta pandemia, com exceção da Suécia e da maioria dos países escandinavos, com políticas securitárias e não políticas de saúde pública. Políticas de saúde pública não são confinamentos, políticas de saúde pública são médicos de saúde pública, é tratamento de proximidade, é intervir nos determinantes sociais da saúde, uma vez que sabemos que a obesidade, a maioria é pobre e a obesidade é a grande comorbilidade, é intervir nas questões das casas sobrevultadas, é intervir nos transportes sobrevultados, e isso são políticas de saúde pública. O que nós temos são políticas de biopolítica, como chamam alguns filósofos, felizmente já muitos. E eu queria deixar aqui uma nota interessante. A França, a maioria dos países da Europa não aceita o certificado digital, não o introduziu, ele é minoritário no quadro da Europa e a França, inclusive é no partido de Merkel, já vieram, as divisões são claras e, portanto, quadros importantes do partido de Angela Merkel e de outros partidos na Alemanha, vieram dizer que não o aceitam e na França, felizmente, não se deixou isto nas mãos da extrema-direita e, portanto, melanchou todos os partidos de esquerda, tirando o silêncio do Partido Socialista, que também está catatónico em França há muito tempo, estão contra o certificado digital, que lhes chamam, e bem, liberticídio. Mas o que eu vos queria contar é que a introdução do certificado digital levou ao desaparecimento dos lugares, ou seja, as pessoas deixaram de ir. Há uma espécie de desistência coletiva em que pessoas, inclusive, é que acreditam que foram vacinar-se e que defendem a vacina, não querem apresentar o certificado digital. Não, de tal maneira que Macron teve que anunciar que com os impostos dos franceses vai ajudar as empresas que não têm clientes e que trouxeram os restaurantes porque as pessoas recusam a apresentar o certificado digital. E a França fez isto agora em agosto, isto ainda vai ser paulatinamente imposto, portanto, não consegue pôr já, porque a contestação interna é enorme, mas eu estou para ver em setembro, uma vez que há manifestações gigantescas agora e está tudo de férias, o que é que vai ser em setembro quando estas políticas seguirem em frente. E eu devo dizer que cá, eu tenho existido exatamente ao mesmo. Todos os restaurantes onde eu vou, o que as pessoas me dizem é que as pessoas não entram, não apresentam o certificado, ou seja, é absolutamente minoritário. E isto realmente, para mim, é um grande tema. Quer dizer, como é que nós aceitamos que em nome do combate a uma pandemia se imponha uma limitação à nossa liberdade, de movimentos aos nossos dados pessoais, colocar um empregado de um restaurante a pedir-nos uma coisa de saúde, a pessoa a mostrar uma coisa de saúde. Quer dizer, isto para mim, eu confesso, que é, deu um salto, que eu sempre tive contra medidas de restrição de liberdades a substituir-se à educação, mas eu agora acho que demos um salto em frente. Quer dizer, estou realmente surpreendida com a facilidade com que alguns governos, felizmente a minoria, impuseram uma barbaridade desta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.